E no começo de todo, um grupo de humanos ataca um dragão lendário, que por sua vez fica sem entender o porquê dos humanos estarem tentando o matar. Afinal, ele nunca fez nada contra a humanidade. Ao contrário disso, ele já até mesmo foi um aliado dos humanos algumas vezes. Nisso, eles se contentem em não receber justificativa dos humanos e começam a se entregar para a morte, entregando a sua alma para os ceifadores a levarem para o submundo, pois só assim ele poderá finalmente ter o seu descanso eterno. E após isso, ele reencarna em um bebê. E então, a sua nova mãe lhe dá o nome de Dolan e apresenta ele para a sua família. E passado mais alguns anos, desde o seu nascimento, Dolan é abordado por uma garota chamada Aire, que vai até ele ver o que aconteceu. Afinal, ele aparenta estar com a mente em outro lugar. Porém, Dolan tranquiliza, dizendo que está tudo bem. E seguindo adiante, Dolan comenta mais sobre Verum, o local onde ele nasceu após morrer como um dragão. No caso, Verum se trata de uma pequena vila na fronteira norte do reino continental, The Arquest, e a única grande indústria do local é a agricultura. Portanto, Dolan se levanta todos os dias e vai para o campo ganhar a vida como agricultor. E embora ele tenha apenas 16 anos, Dolan explica que na vila as pessoas são consideradas adultas já na cidade. E é normal que eles estejam morando sozinhos, assim como ele próprio, que saiu de casa no ano passado. E ao se encontrar com seu irmão para pescar, Dolan é questionado sobre o pântano que ficou de investigar no dia seguinte. Nisso, ele explica que há mais ou menos um mês, os lagartos desapareceram pelo pântano. Portanto, eles precisam fazer algo a respeito. Mas, ouveria isso, o irmão de Dolan diz que essa deveria ser uma tarefa da guarnição, e não os moradores da vila. Portanto, ele volta a dizer que não há motivos para Dolan ir até o local fazer o trabalho por conta própria. Porém, Dolan lembra que o Capitão Balan e os outros já estão ocupados protegendo a vila, e por isso, ele deve fazer algo para ajudar. E após se encontrar com Alberts e Malida, eles conversam brevemente sobre o treinamento que os dois darão para as crianças da vila. Mas logo em seguida, Dolan os deixa para trás e volta para casa. Nisso, ele reflete sobre os problemas da vila e explica que nos arredores costuma ter vários montes e bandidos. Portanto, os soldados da vila acabam ficando limitados e não conseguem resolver todos os problemas de Verum, já que o poder bélico deles não chega nem aos pés da cidade. E por conta disso, eles já esperam que os moradores da vila se protejam por conta própria algumas vezes. Enquanto ele faz as suas tarefas de casa, Aire aparece por lá e o chama para os treinos de mágica que ele ficou de fazer naquele dia. E ao vê-la ali, ele deduz que ela tenha ido em sua casa apenas para buscá-lo. Porém, Aire desconversa e diz que apenas aproveitou uma pausa que deu em suas tarefas para buscar ele. E ao chegar num local marcado, Dolan coloca sua magia para fora, deixando Aire impressionada. Nisso, a tutora dele o elogia, dizendo que a magia ofensiva dele é realmente perfeita. Porém, Dolan atribui isso aos excelentes ensinamentos dela. Enquanto a senhora, ela decide dar início à prática de medicinas mágicas, que no caso, é a área que ele mais tem dificuldade. E após aula, ele volta a caminhar pela vila, até que de repente, o chefe da vila vai até ele. Ele apresenta a Cristina, uma guerreira espadachim que passará um tempo na vila deles. Nisso, ele explica que a garota é uma jovem nobre. Portanto, ele pede para Dolan tratá-la com o máximo de respeito possível. E então, os dois se cumprimentam. Mas logo, a garota o deixa e segue o caminho com o chefe da vila. E conta ao Dolan, ele volta a trabalhar na agricultura. E no meio do caminho, ele comenta sobre o risco que há de morrer congelado na vila durante o inverno. Já que essa época do ano é bem rigorosa. Assim como o verão, que é incrivelmente quente. E ao comparar a sua vida atual com a de quando ele era um dragão, Dolan afirma que os humanos, de fato, vivem em um ambiente muito hostil. Dito isso, ele segue até a casa dos seus pais. E é recebido por Marco, o seu irmão mais novo. E conta aos pais dele, eles dois ficam felizes ao ver que ele realmente foi visitá-los. Nisso, todos se sentam para jantarem juntos. E no meio da refeição, o pai de Dolan explica que morar sozinho é, de fato, muito relaxante. Mas pode ser também muito solitário às vezes. Então, ele sugere que Dolan arrume uma esposa que cozinhe bem, assim como Dylan fez. E ao ouvir isso, Dolan diz que seu irmão também lhe dá esse conselho de vez em quando. Porém, ele diz que quer aproveitar a vida de solteiro por mais um tempo. E quanto ao Marco, ele comenta sobre o problema do pântano que Dolan ficou de resolver no dia seguinte. E nisso, Dolan diz que realmente pretende ir ao local. E ouvir isso, a mãe dele demonstra estar preocupada com ele. Afinal, o lugar é muito longe dali. Além de ter uma estrada muito perigosa. E quanto ao Dolan, ele deixa claro que não pretende correr riscos. Afinal, ele irá apenas se aproximar do pântano para dar uma olhada breve. Enquanto isso, o pai do garoto afirma que ele já é um homem adulto. Portanto, ele não pretende interferir nas decisões dele. E o deixa livre para fazer exatamente o que quiser. Porém, ele pede para Dolan voltar em segurança. Para evitar que a sua mãe fique preocupada. E nisso, Dolan promete que voltará para contar tudo o que ele vivenciar no local. Mas no dia seguinte, ele é abordado por uma horda de pessoas. E dentre elas, uma freira chamada Letitia. Que se aproxima dele para lhe dar uma benção da deusa. E quanto à tutora de magia, ela diz a ele que está sentindo um mau pressentimento em relação a essa viagem. Portanto, ela pede para ele tomar o máximo de cuidado possível. E por fim, Aire lhe entrega uma marmita que fez exclusivamente para ele. Nisso, Dolan deixa a vila. E no caminho até o pântano, ele explica que os lagartos do local costumavam interagir com a vila de Vêron. Até que em um determinado dia, eles simplesmente pararam de aparecer. Causando uma estranheza em todos os habitantes da vila. E como eles não podiam deixar isso para lá, Dolan se ofereceu para investigar o que aconteceu. Ao chegar no pântano, ele descobre que o poder dos elementais da terra é muito forte. Enquanto o da água está enfraquecendo. Portanto, os lagartos acabaram por não conseguir viver no local mais. Nisso, ele se lembra da previsão que Maguro havia feito e começa a ficar mais atento ao local. Afinal, a senhora nunca erra em seus palpites. Nisso, Dolan ouve um barulho vindo da vegetação. E já saca sua espada para interceptar o inimigo a tempo. E quando o ser finalmente aparece, ele descobre que se trata de uma lamia. Que no caso, é uma garota cobra. E quanto à garota, ela se queixona do que fazer com ele agora que o garoto invadiu a sua área. Então, ela se lembra dos movimentos de sedução que aprendeu com a mãe dela. E decide replicá-los. Porém, Dolan fica sem entender nada do que está acontecendo. E diz que aqueles movimentos são apenas estranhos. Nisso, a garota se cansa e explica para ele que não pretende lutar. Mas no meio da conversa deles, eles são surpreendidos por um outro monstro que tenta atacá-la desprevenida. Porém, Dolan age rapidamente e a protege, levando a garota para um lugar seguro. Nisso, ela pergunta o que era aquilo. E Dolan explica que se trata de um elemental da terra que perdeu o controle sobre si mesmo. E dito isso, ele informa que costumava haver lagartos naquele pântano. Até que um dia, todos eles desapareceram repentinamente. E de acordo com o que ele acha, Dolan acredita que esse elemental de terra seja a causa do sumiço dos lagartos. Nisso, ele se lembra de um terremoto que ocorreu há algum tempo por ali. O que, por consequência, acabou afetando os elementais, fazendo com que eles não possam mais voltar ao normal. E durante a conversa, a garota se apresenta como Selina e diz ser capaz de usar magia. Em ouvir isso, Dolan propõe que os dois lutem. Porém, Selina o lembra que as lamias, como ela, são monstros da terra. Portanto, a sua magia não será capaz de causar tantos danos ao outro elemental. No entanto, ela se lembra que o seu feitiço racial, que é o único das lamias, pode funcionar o elemental de terra. Portanto, os dois começam a trabalhar juntos para enfrentar o monstro. Mas no meio da batalha, Selina se questiona se realmente conseguirá lutar ao lado dele. Afinal, os dois acabaram de se conhecer. E ainda não possuem confiança um no outro. E dito isso, ela vê o sinal de Dolan. E então, os dois partem para o ataque. Com Selina prendendo o monstro elemental de terra com uma cobra amaldiçoada. E com Dolan partindo a criatura ao meio, imbuindo magia dracônica em sua espada. E ao ver o monstro sendo partido em dois, Selina fica aliviada. Porém, ela acaba sendo soterrada com a areia do monstro. O que a deixa levemente chateada. Nisso, Dolan vai até ela ver se tá tudo bem. E aproveita para agradecer a ajuda da garota. Pois sem a sua magia, ele não teria conseguido acabar com a criatura. E dito isso, eles seguem juntos para uma caverna em busca de abrigo. Então, Selina nota que Dolan realmente não tem medo dela. E ele, por sua vez, explica que Selina é diferente das lamias que ele conhece. Afinal, elas costumam ser mais cautelosas e agressivas com os humanos. Dito isso, ele pergunta o que ela está fazendo ali. Pois até onde ele sabe, não há nenhuma vila de lamias pelo local. Nisso, Selina explica que as lamias possuem uma regra. Que diz que elas devem sair para procurar um marido assim que completam 17 anos. Afinal, a sua raça é composta exclusivamente de mulheres. Sendo que em algumas raras exceções, elas dão à luz ao menino. E seguindo com a história de sua raça, Selina explica que a raça da lamia foi criada quando uma mulher humana foi amaldiçoada. E essa maldição acabou sendo passada adiante para as outras mulheres que começaram a nascer metade cobre e metade mulher. E além disso, todos os fluidos corporais delas contêm veneno. Portanto, elas precisam escolher um marido forte e que tenha um corpo resistente a venenos. Caso contrário, o homem pode morrer com o veneno delas quando for para os nus nus. E ouvir isso, Dolan nota que elas realmente sofrem mais do que as outras raças para encontrar um parceiro. Já que elas precisam seguir todas essas regras. E ao terminar de preparar a comida, Dolan serve o prato para ela. E diz que costumava comer com a sua família em volta da panela quente nas épocas de inverno. Enquanto a Selina, ela nota ele com um sorriso gentil no rosto enquanto fala de sua família. E nota que ele realmente ama muito eles. Nisso, Dolan se dá conta de que aquele dragão solitário da caverna que um dia ele já foi, não existe mais. E ao vê-lo com um olhar tão reflexivo, Selina pergunta se aconteceu alguma coisa. Mas nisso, Dolan diz que não foi nada demais. Afinal, ele estava apenas pensando em como ela está certa. Pois ele, de fato, ama muito a sua família. E na manhã do dia seguinte, eles se preparam para se despedirem. Nisso, Dolan diz que voltará para sua vila. E quanto a ela, Selina diz que seguirá para o sul em busca de um marido. E assim eles se despedem, mas não por muito tempo. E no meio da viagem, Selina abordará por dois senhores que vão até ela alertar do perigo que é viajar sozinha. Nisso, ela tranquiliza os dois, dizendo que ela é mais forte do que aparenta ser. E ao reparar é melhor na garota, os dois homens notam ela com uma cauda de cobra no lugar das pernas. E começam a correr desesperados ao ver que se trata de uma lamia. Enquanto isso, Maguro explica que as poções mágicas se diferem da medicina comum. Pois elas são produzidas com ingredientes de infusão mágica. Porém, elas precisam de cautela extra na hora de serem preparadas. Afinal, o menor erro que eles cometerem na hora do preparo pode resultar em uma reação química fatal. Enquanto o Dolan, ele surpreende a sua mestra negativamente ao acabar fracassando no preparo de uma poção mágica. Nisso, Aire tenta consolar ele, pedindo para a Dolan não ficar triste. Afinal, mesmo não sendo muito bom em poções mágicas, ele possui um olho muito aguçado para ervas medicinais. Além de ser muito bonito aos olhos dela, eu vi isso e ele agradece os elogios. Mas diz que ele realmente tem muita dificuldade em seguir receitas complicadas. Portanto, ele ainda tem que melhorar mais. Enquanto a Aire, ela diz que apenas resolveu compartilhar os seus pensamentos naquela hora. Dito isso, Maguro começa a analisar a mistura da garota e diz que não encontrou um único problema. Portanto, ela dispensa a Aire. Enquanto isso, Dolan continua por ali. E se lembra que na sua época, vivendo com um dragão, esses remédios nem mesmo eram necessários para sua sobrevivência. E isso explica o fato dele não ter nenhum pingo de habilidade com essas coisas delicadas. Então, Maguro lembra que a magia ofensiva dele é realmente muito boa. Mas, em contrapartida, ele ainda precisa melhorar muito no quesito de medicina mágica. Porém, ela o tranquiliza, dizendo que o garoto não precisa ir com pressa. Afinal, esses obstáculos à frente dele é o que fará a Dolan evoluir e crescer como pessoa. E após o treino, todos se sentam na mesa para comer. Mas, antes da refeição, o Dolan ouve, todos agradecendo uma entidade chamada Mireille. Que, no caso, é uma deusa que ele não vê há muito tempo. Eu deixo ela no local e ele volta correndo para casa. E, no caminho, ele se depara com o Mio, uma semi-humana bovina que compartilha o seu leite com todos os habitantes da vila. E, então, ela oferece um copo para ele também com bastante insistência. E, nisso, ele acaba bebendo leite dela e segue seu caminho até Albert. O instrutor desgrime. Logo ao chegar, ele se desculpa pelo atraso. Porém, Albert o entende. Afinal, Dolan esteve treinando com uma guru naquele mesmo dia. E, assim que cumprimenta as crianças, Dolan olha para o fundo da vegetação e sente a presença de um monstro. Nisso, ele espera a noite terceira e volta para aquele mesmo local com uma lamparinha em suas mãos. Então, ele adentra a floresta até encontrar-se com o tal monstro, que, na verdade, era Selina esse tempo todo. Nisso, Dolan pergunta o que ela está fazendo ali. Mas, ao invés de respondê-lo, ela se cobre e pede para ele não olhar para ela agora. Mas, ao ouvir isso, ele se recusa e diz que seria um desperdício não olhar para a beleza dela, que, por sinal, não o diminuirá apenas por ele estar havendo. E, quanto a ela, Selina fica espantada em como ele consegue ser tão indiferente diante daquela situação. Então, ela pede para ele demonstrar ter pelo menos um pouco de vergonha. Mas, ao ouvir isso, Dolan explica que desejar coisas bonitas é um instinto natural. Portanto, ele acredita que não há nada de vergonhoso nisso. E, ao ver ele acantando tanto, Selina dá um tapa na cara de Dolan, que logo se desculpa, pois percebeu que acabou falando coisa de seu menor tato. Mas, Selina diz que está tudo bem e pede para ele esquecer isso. Então, ele volta para o assunto principal, que puxou assim que a viu. No caso, ele pergunta o que ela está fazendo ali. Afinal, ele acreditava que ela tivesse ido para o sul em busca de um marido. E, ao ouvir isso, Selina explica que o seu plano, de fato, era esse. Porém, todos os homens acabavam fugindo dela ao vendo que se tratava de uma lamia. Nisso, Selina resolveu voltar para próximo do vilarejo, onde Dolan morava, com o intuito de procurar por ele. Então, ela explica que, mesmo achando assustador falar com um anjo, ela tentou vencer essa barreira. Mas, no fim, as pessoas apenas fugiam dela, aterrorizados. E, quanto a Dolan, ele diz que já esperava vê-la novamente. Portanto, ele se sente feliz em poder fazer isso mais rápido. E, dito isso, ele tem a ideia de convidá-la para morar junto com ele. Pois, Dolan tem um plano que pode acabar ajudando ela. Mas, ao ouvir isso, Selina lembra que ela é um monstro. E, por conta disso, ela acabaria apenas assustando os humanos da aldeia. Porém, Dolan explica que, em sua aldeia, já existem muitas pessoas feras e semi-humanas. Portanto, eles já estão acostumados com pessoas diferentes do comum. E, embora eles possam ficar desconfiados dela no começo, Dolan acredita que ela logo ganhará a confiança deles com a sua gentileza e poderes de lamia. E, além do mais, Dolan afirma que a presença dela tornaria sua vida muito mais agradável. Mas, logo ao dizer isso, ele nota que essa última frase soou como se ele estivesse cantando ela de novo. E a garota, por sua vez, retribuiu o comentário, dizendo que também irá se divertir muito vivendo ao lado dele. E, dito isso, ela pede para ele compartilhar novamente um pouco de sua energia vital com ela. Pois foi a melhor energia vital que ela aprovou desde que nasceu. E, então, Dolan afirma que ela poderá receber a sua energia vital no momento que quiser, quando eles estiverem morando juntos. Portanto, ele estende a mão para ela e lhe passa um pouco da sua energia. E, no dia seguinte, o capitão da aldeia, junto a alguns moradores, analisam o rastro deixado por um monstro. E deduzem que se trata de uma lamia, um monstro perigoso e muito poderoso. Nisso, eles fazem uma reunião com o chefe da vila, e um dos homens se questiona se o monstro de fato seria do mal, já que ele sempre está deixando uma oferenda para os aldeões. Nisso, o capitão volta a chamar a atenção de todos, e diz que eles devem apenas se concentrar e matar a lamia de uma vez por todas, esquecendo completamente de algo bom que ela pudesse ter feito por eles. Mas, ouvir isso, o chefe da vila pede para ir com calma. Afinal, uma lamia é um monstro perigoso demais para eles enfrentarem sozinhos. Portanto, o chefe sugere que eles peçam reforços à capital. Enquanto ao Dolan, ele toma ciência da reação dos aldeões ao verem uma lamia tentando ser gentil com eles. E então, ele nota que o seu plano para tentar entormá-la com todos acabou fracassando. Porém, Dolan acredita que se eles conhecerem a verdadeira natureza de Selina, todos mudarão de ideia imediatamente. Enquanto a Maguro, ela dá uma bronca do capitão Balan, dizendo que essa tal lamia está sendo muito gentil com eles ao entregar aquelas oferendas. E para ela, isso significa algo a mais. Portanto, o Maguro pede para eles esperarem um pouco, pois logo mais a lamia estará com eles. E no meio da reunião, eles são interrompidos por Aile, que vai até lá mostrar o resultado das adivinhações. Então, Maguro informa a todos que o aparecimento da lamia é, na verdade, um sinal de boa sorte. Portanto, ela volta a dizer que o melhor a se fazer é esperar para ver no que essa história vai dar. E ouvir isso, Dolan se empolga e corre até Selina para eles prosseguirem com a fase final do seu plano. Nisso, ele se encontra com ela e explica que os moradores aparentam estar menos cautelosos agora com ela. E além do mais, a maior ameaça que eles poderiam ter seria um esquadrão de eliminação, o que já está fora de cogitação por agora. E no dia seguinte, Bala e vários nomes importantes da vila se reúnem com o intuito de discutirem a forma mais eficaz de defender a vila da lamia. E embora eles estejam agindo com um pouco de receio no momento, Dolan nota que essas serão as mesmas pessoas que ajudaram na reta final do seu plano. Afinal, a guarnição é a maior força da vila de Verum. E além de ter Bala e Málida por ali, eles também estão acompanhados da sacerdotisa Letícia, uma seguidora da deusa da natureza Mireille. E além dela ter uma magia de cor importante, Letícia também é considerada a mensageira da deusa. Portanto, se eles não tomarem cuidado, ela pode acabar declarando Selina como uma pessoa mal intencionada de forma incondicional. E quanto a ela, Selina observa tudo de longe, sentindo-se tensa. Mas logo ela se lembra da conversa que teve na noite anterior com ele, onde Dolan a acalmava, dizendo que ela só precisará o salvar. Afinal, ele entrará num local de treinamento da guarnição de propósito. E quando ele der o sinal, ela deverá agir e fingir que o salvou de um monstro. Pois dessa forma, todos irão começar a vê-la como uma pessoa bem intencionada e não como um monstro malicioso. E no meio do treino, um dos guardas corre até o capitão para relatar que viu a lamia. E ao ouvir isso, Dolan se questionando o que aconteceu. Afinal, ele ainda não deu o sinal para ela agir. E quanto a ela, Selina permanece intacta no mesmo lugar e deduz que tenha mais alguma lamia no local além dela. Mas ao prestar mais atenção, Dolan descobre que na verdade, essa presença não é de uma lamia, mas sim de um urso gigante. Nisso, o capitão manda todos correrem o mais rápido que puderem. Afinal, não há a menor chance deles vencerem um inimigo como aquele. Porém, o filho de Bala acaba ficando para trás ao tropeçar e cair no chão. Então, o urso parte para cima do garoto, obrigando Dolan a protegê-lo. Mas ao mesmo tempo, Selina também corre para tentar salvar o garoto e acaba sendo atingida, protegendo os dois. Em seguida, ela coloca o urso para voltar para a floresta, utilizando seus olhos amaldiçoados. E mesmo ela tendo salvado seu filho, Bala manda se afastar deles. Então, Dolan pede para eles não a machucarem. Pois assim como todos viram, ela salvou o Tauro e ele. Mas mesmo assim, Bala continua dizendo que lamias são monstros muito perigosos. E quanto ao Dolan, ele segue firme em sua decisão e diz que não é ingrato com pessoas que o ajudam. Nisso, Bala pergunta se era ela quem esteve deixando oferidas para a vila. Então, ela responde que sim. Porém, o capitão volta a interrogá-la e é indagado porque ela salvou o Tauro e Dolan. Mas ao mesmo tempo, ela vai responder diretamente. Ela vai para o assunto principal e diz que precisa morar naquela vila. Pois ao tentar seguir as regras de sua espécie, ela se viu passando por muitos apuros em sua viagem. Portanto, ela pede para eles deixarem ela ficar ali por um tempo. Enquanto ela fala essas coisas todas bonitinhas, ela acaba mordendo a língua, deixando todo mundo achando que ela é fofa. E no meio disso tudo, Letícia chama a atenção de todos, dizendo que recebeu uma mensagem da deusa Mireille, onde ela explica que Selina não é uma pessoa má. Em seguida, ela manda todos viverem em harmonia com a garota. Nisso, Letícia vai até Selina e pede para ela abrir os olhos. Mas logo ao fazer isso, Selina apaga devido aos ferimentos causados pelo urso. E logo ao acordar, ela recebe uma casa para morar sozinha. Além disso, Bala aproveita aquela oportunidade para agradecer ela por ter salvado a vida de seu filho. Enquanto ao Dolan, ele finge estar conhecendo ela pela primeira vez e dá as boas-vindas a ela naquela vila. E naquela mesma noite, Dolan usa sua forma astral depois de um certo tempo e viaja para as nuvens assumindo a sua forma de dragão. Nisso, ele se encontra com a deusa Mireille. E ao ouvir ele se dirigindo a ela como deusa Mireille, nota que ele realmente se acostumou com a vida na Terra. Enquanto ele, Dolan sente que ela está tirando uma com ele, mas prossegue com o assunto principal que estava a tratar. No caso, ele está ali para agradecer a mensagem divina que Mireille mandou. Pois graças a ela, Lamia pôde ser bem aceita pelos moradores da vila, que passaram a tratá-la melhor quando virou a deusa dizendo que ela é do bem. Nisso, ela diz ter ficado impressionada em ver que ela o reconheceu mesmo ele estando com outro corpo. Enquanto a ela, Mireille diz que pôde sentir a alma dele em meio às orações que lhe foram oferecidas. Ao se lembrar da empolgação que ele demonstrava pela vida, ela diz que também se impressionou com ele. Afinal, Dolan sempre reclamou de sua vida e de como ele não gostava de viver. Nisso, Dolan explica que ao ter o seu coração perforado pelo herói, ele de fato não sentiu desespero algum em relação à morte. No entanto, o renascimento dele como humano mudou a sua opinião sobre isso. Afinal, todas as pessoas ao seu redor valorizavam ainda mais a vida e viviam como se cada dia fosse ser o último. E embora a vida deles pareçam pequenas em relação à dos seres celestiais, os humanos aparentam ter o brilho muito mais intenso em relação a isso do que qualquer outra espécie. E ao ver isso, Mireille diz que ele também herdou esse brilho dos humanos, pois ultimamente ela notou ele com uma alegria pura em seu coração e alma. E já no dia seguinte, ele é acordado por Selina, que entra no seu quarto gritando. Nisso, ela nota ele com um sorriso no rosto e pergunta o que aconteceu para ele estar tão feliz. Então, Dolan diz que apenas teve um sonho bom, onde uma amiga lhe falava coisas gentis. Dito isso, ele pergunta o que exatamente ela está fazendo ali. Então, Selina lembra que eles haviam combinado de plantar batatas com Cristina naquele dia. Enquanto isso, a diretora recebe uma carta de Cristina e nota sua assistente, um pouco apressada, pedindo para que ela leia a carta imediatamente. Nisso, a assistente explica que Cristina é o orgulho do instituto. Portanto, é natural que ela fique empolgada para saber o que a garota tem a dizer. E ouvir isso, a diretora nota que ela está coberta de razão e decide abrir a carta na mesma hora. Enquanto isso, Cristina segue o seu treinamento na vila de Viron com a vice-capitã local. Nisso, alguns moradores sentem a vice-capitã sofrendo um pouco no treino, porém, outro morador continua defendendo, dizendo que a vice-capitã ainda não lutou a sério. Mas ouvir isso, ela afirma que a plateia está falando muita besteira, porém Cristina diz que eles estão certos, afinal, ela ainda não está lutando a sério como eles estão dizendo. E ouvir isso, a vice-capitã entende e promete-a com tudo na próxima vez, porém, ela deixa claro que não conseguirá se conter. Nisso, Cristina diz que as coisas começaram a tomar o rumo que ela gosta. E ao final da luta, a vice-capitã é derrotada, pela sua espada arremessada para longe. Então, ela reconhece essa habilidade de Cristina com a espada, que chega ao ponto até mesmo de vencê-la com muita facilidade. Mas ao vê-la se diminuindo tanto, Cristina afirma que ela também é rápida com a espada. E após isso, a vice-capitã chama para elas almoçarem juntas. Então, Cristina anota que mesmo as condições da vila não sendo das melhores, eles ainda assim são um povo acolhedor e dispostos a tornarem ela parte de suas vidas. E já na taverna, uma das garotas se apressa para dar algo para ela comer. Mas enquanto Cristina toma a sopa, a garota em questão fica paralisada encarando. E ela se desculpa, dizendo que acabou se distraindo com a beleza dela. Enquanto ao capitão, ele a chama para tomar uma bebida. Porém, os quartos aconselham ela a não acompanhar ela e suas bebedeiras. Afinal, quando ele começa, ele só para na manhã do dia seguinte. Nisso, o capitão nota que acabou soando um pouco deselegante e pede desculpas pelo inconveniente. E após a reunião com eles, Cristina volta para o seu quarto e se deita para dormir. Porém, ela acaba levantando pouco tempo depois para treinar do lado de fora. Nisso, Dolan e Celina se encontram com ela, pois sabiam que ela estaria treinando mesmo nessa hora. E ao chegar próximo a ela, Celina pega pela mão e convida a garota para ir até sua casa. E chegando lá, Cristina se impressiona ao ver como é a cama de uma lamia. Nisso, Celina a convida para dormir por lá, pois ela garante que Cristina terá bons sonhos de dormir em sua cama, já que ela é extremamente confortável. Ao ouvir isso, Dolan explica que essa cama, de fato, pode ser ótima para lamias. No entanto, isso talvez não se aplique aos humanos também. Mas mesmo ouvindo isso, Cristina se deita na cama dela para fazer o teste. E nota que a cama realmente é tão confortável quanto Celina disse. Nisso, ela explica que tudo aquilo foi ideia do capitão Balan. E além disso, ela diz que ficou preocupada. Assim que chegou na vila, por ela ser uma lamia. Mas conforme ela ia conhecendo os habitantes dali, Celina ficava cada vez mais apaixonada pelas pessoas da vila. E ouvir ela falando sobre as pessoas. E as peculiaridades da vila, Dolan entra no meio da conversa. E descreve Málida como uma amante de doces. Embora ela aparente ser uma soldada por fora, eu ver ele escolar na parede conversando longe delas. As duas mandam ele parar com aquela cerimônia toda e se juntar logo a elas. E já em outro dia, ao encontrar seus amigos, Dolan e os outros homens se preparam para tomar o leite da esposa do capitão. Gente, não acredita que eu tô falando isso. O qual sorria alegremente, perguntando se eles conseguirão beber mais leite da sua esposa do que ele. Não importa como eu faria isso, isso é muito estranho. E de repente, Cristina também aparece e vou lá. E pede para experimentar um pouco daquele leite que ele tanto se orgulha. Nisso, Mio prepara um copo para ela também. Então, Cristina nota que o leite, de fato, é tão bom quanto as pessoas costumam dizer. E ao ver que ela é boa bebendo, o Balan desafia a beber mais do que ele. Nisso, Cristina aceita na hora o desafio. Mas diz que não poderá culpá-la caso o suprimento da vila acabe. E durante a disputa, o capitão começa a cambalear. Mesmo ele sendo campeão da vila, quando o assunto é bebedeira. No final do duelo, ele acaba derrotado. Enquanto a Cristina, ela deixa claro que poderia beber muito mais do que aquilo. Em seguida, Mio vai até ela e pede para Cristina provar o leite da Mir também. Afinal, o capitão não poderá fazer esse serviço por agora. Nisso, Cristina segue em frente e prova o leite no lugar dele. Ao finalizar o copo, ela prova o leite de Mir e pede por mais. E ao ouvir esse feedback positivo, Mir se alegra e pula nos braços dela para abraçá-la. Nisso, Cristina sorri e diz que só está se dando bem com todos graças à Dolan Celina. Enquanto isso, a diretora da instituição finalmente termina de ler a carta dela. Que acaba com Cristina dizendo que está gostando da vila. Pois a cada dia que passa, Viram se torna um lugar mais querido para ela. E ao espalhar toda a história de Cristina pelo local, os moradores descobrem que ela fez amizade com uma lamia. O que deixa todos surpresos. Até porque todos acreditam que seria impossível que um monstro e um humano pudessem ser amigos. Além do mais, as façãs de Cristina continuam sendo o assunto mais falado da cidade em Galoa. E ao ouvir todos falando sobre Cristina, a diretora nota que o boato realmente se espalhou mais rápido do que ela imaginava. E de repente, Kirin vai até ela e pede para ouvir mais a respeito dessa tal lamia. Porém, a diretora pergunta primeiro o porquê dela se importar tanto com uma simples lamia. Afinal de contas, Kirin é uma maga que faz parte do governo geral. Portanto, ela não deveria se preocupar com assuntos tão triviais. Porém, Kirin diz que mesmo sendo só uma lamia, elas não podem desconsiderar a ameaça que esse monstro possa representar para os humanos. Principalmente para aqueles que moram com uma. E fora isso, Kirin alembra que eles ainda precisam resolver o caso recente do desaparecimento. Afinal, ela não quer que essas histórias tristes aumentem mais ainda. Porém, mesmo sabendo a importância de resolver esses casos, a diretora explica que essa lamia é gentil e amável. E além disso, os moradores da vila relataram que eles receberam a mensagem divina da deusa Mireille. Que pedia para eles aceitarem a lamia na vila. Mas mesmo ouvindo tudo isso, Kirin continua firme em sua opinião. E diz que eles ainda devem estar preparados para o pior. Portanto, ela ordena que Celina seja convocado para Galoa imediatamente. E ouvir isso, o representante da vila se dispõe a enviar um emissário para a vila o quanto antes. Enquanto isso, Dolan e Celina seguem com a plantação. Como haviam combinado, enquanto a Cristina segue plantando com toda a brutalidade do mundo. Até que, de repente, Kleth aparece por lá correndo e pede para todos irem até os portões da vila. E chegando lá, Golda se apresenta como um emissário da fronteira norte. E diz ao Dolan que ficou sabendo sobre a lamia que ele trouxe para Viron. A terra que foi dada para eles pelo seu rei. Nisso, Dolan confirma essa informação, dizendo que ela está correta. E durante a conversa, uma sacerdotisa entra no meio e relembra Golda que aquela lamia não é um monstro maligno. Afinal, a mensagem divina da própria deusa Mireille já aprovou isso. Nisso, Golda deixa claro que não está duvidando da palavra da deusa Mireille. No entanto, por ser responsável por essas terras, ele precisa certificar de eliminar toda e qualquer ameaça que possa surgir em Viron. Portanto, Golda explica que Celina será levada para o governo geral confirmar se ela é mesmo inofensiva. E o ver isso, Dolan lembra que o próprio Golda disse acreditar no julgamento da deusa. Portanto, não faz sentido eles levarem ela para confirmar algo que todos já sabem é verdade. Então, Golda explica que mesmo a deusa tendo dito, Celina ainda assim precisa completar os procedimentos da lei e do reino para poder viver ali. Nisso, Dolan aceita aquelas condições, mas pede para ir junto com ela, já que foi ele quem a trouxe para a vila. Então, Golda permite acompanhá-la. Mas diz que se a lamia sair do controle no caminho, eles precisarão tomar as medidas que forem necessárias para contê-la. Dito isso, eles partem em viagem, mas Cristina continua preocupada com os dois. Portanto, ela decide ir na frente para avisar a diretora daquela situação, afinal, é ela quem tem mais influência no governo geral e, por isso, pode fazer algo a respeito. E no caminho, Dolan tranquiliza a Celina e explica que os procedimentos serão bem rápidos. Porém, Celina diz que está mais preocupada com os problemas que causou para eles do que com qualquer outra coisa. Nisso, Dolan a puxa para perto com o intuito de acalmá-la e acaba aninhando a garota. Enquanto a Cristina, ela finalmente chega no instituto para conversar com a diretora, que logo a acalma, dizendo que Celina não será eliminada. Afinal, a mensagem divina da deusa Mireille já deixou claro que ela não é uma ameaça real. Mas mesmo assim, eles precisaram levá-la, pois Keira ainda desconfia que Celina esteja envolvida nos desaparecimentos recentes que vem acontecendo. Enquanto a Dolan e Celina, eles são interrompidos e chamados para fora por Golda. Mano, estava tudo bom demais na vila, para ser verdade. Chegou a galera da burguesia e já começou a botar empecilho. Então deixa o like e se inscreve caso você queira parte 4 e eu vejo você no próximo vídeo. Fui!